Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, eu sou o cook designer da biscoitícia daqui de Pirassununga e também trabalho na cidade de Mococa. E hoje eu vim apresentar para vocês uma receitinha maravilhosa de biscoitos decorados, que dá para fazer uma personalização para toda, qualquer data do ano, para vocês receberem sua visita, presentear um amigo, a família ou até mesmo trabalhar com os biscoitos decorados, tá? Porque essa receita é uma receita profissional, então eu tenho certeza que você vai amar essa receitinha. Então eu, Patrícia, da biscoitícia Cical, te convido a participar dessa receita maravilhosa. Bora para o vídeo? Então pessoal, vamos começar pelos ingredientes da nossa massa, tá? A gente vai precisar de duas xícaras e meia de farinha de trigo, manteiga sem sal e em temperatura ambiente, uma xícara de açúcar refinado, meia xícara de cacau em pó, cical, 100%, mas você pode usar 50%, a porcentagem aí que você achar mais legal aí para a massa do seu paladar. Um ovo e também essência de baunilha, mas também você pode usar a essência de chocolate, já que a nossa massa vai chocolate. Então aqui a gente só deu uma misturadinha até formar um creminho, tá? Daí a gente acrescenta o ovo e a essência de baunilha e continua batendo. Vou dar uma mexidinha aqui porque a minha batedeira vai parando um pouco aqui nas beiradinhas. Daí a gente continua batendo. Então aqui a gente deu uma misturadinha e já tá ótimo, não precisa bater muito. Até ficar esse creminho aqui e a gente já pode acrescentar o cacau, tá? Tudo isso dá para fazer na mão também sem precisar da batedeira, tá? Só bater na mesma sequência que a gente bateu e fazer tudo isso na mão. Então a gente vai bater em velocidade 1 para a gente não fazer muita anarquia aqui com a batedeira, tá? Aí pessoal, daí eu dei uma batidinha aqui na batedeira até fazer esse farelinho aqui. Agora é mão na massa. Então pessoal, aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei um tapetinho aqui na nossa bancada, tá? É um tapetinho de silicone. Esses tapetinhos você encontra aqui na nossa loja também. Mas também se você tem uma bancada aí na sua casa, pode trabalhar tranquilo com a massa, tá? Então como eu disse, eu bati na batedeira lá, fiz aquele farelinho e agora eu vou trabalhar com a massa. Mas uma dica muito legal, assim, muito importante. Não posso sovar muito essa massa, tá? Eu vou trabalhar com ela ali até eu conseguir fazer com que ela fique tudo juntinha, pra gente abrir. Porque, assim, trabalhou muito. Aí o nosso biscoito não vai ficar crocante, que é o que a gente deseja pra essa receita. Tá bom? Então beleza. Aí a gente vai colocar toda a massa aqui. Aqui, a princípio, no início, a gente olha e pensa, nossa, não vai dar certo. Mas fica tranquilo que vai dar certo sim. Vai ficar maravilhosa. Tá? Então aqui ela tá toda esfareladinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar ela somente. Aos poucos. Vou juntando. E vou rodando ela, tá vendo? Vou rodando. E vou juntando todos os farelinhos aqui e vou acariciando. É tipo um carinho mesmo. Tá? E aí, pessoal, quando eu comecei a trabalhar com os biscoitos há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu fazia curso aqui na loja em Baleme. Então eu comecei aqui. E eu fiz um curso... O meu sonho era aprender a fazer biscoitos decorados. Então, teve um curso aqui na loja com a Sônia na época. Vim, aprendi a fazer curso. Fui aprendendo, me especializando, estudando massas, recheios e tudo mais. E hoje eu trabalho aí com os biscoitos decorados, né? Então, pessoal, vocês viram que eu não trabalhei muito com a massa. Eu só juntei realmente. Tá? Então, olha. É isso daqui a nossa massa. Vocês viram que ela fica lisinha, ó. Fofinha e firminha. Não falei que a princípio a gente achava que não ia virar uma massa. Mas está aqui a nossa massa. E agora a gente vai abrir pra gente fazer os cortes. E aí eu vou explicar pra vocês uma técnica bem legal de abrir essa massa, nivelar ela de forma profissional. Porque essa receita é uma receita profissional. Beleza? Então, pessoal, eu já separei a massa, tá? Então, ela ficou assim, olha, bonitinha. Tá vendo? Olha a textura dela. E eu uso esse saquinho aqui pra me abrir. Eu compro ele fechadinho. Aqui na loja da Invaleme vocês vão encontrar todas as medidas desse saquinho. Eu abro com a tesoura. Ou também posso usar esses saquinhos assim, olha, desses de freezer. Pra congelar alimentos. Abro e faço. Mas caso você não tenha, pode usar também o papel manteiga sem problema, tá? Daí uma dica pra vocês na hora de bater a massa ali na batedeira. Eu sempre uso no meu ateliê, mas aqui eu não quis usar pra poder mostrar pra vocês o processo. Quando você coloca ali a farinha, tudo que vai bater, ela vai fazer uma loucura. Vai voar a farinha. Aqui eu deixei voando em toda a equipe a farinha pra poder mostrar pra vocês. Não tampar e vocês não perderem todo o processo, tá? E você pode usar um paninho tampando a boquinha da batedeira e começar no número 1. Porque se ligar no mais forte, voa a farinha pra todo lado, tá? Então começa no número 1. Conforme a batedeira vai pedindo, você vai aumentando. Fez aquele farelinho, já pode trabalhar com a mão, tá bom? Mas você pode também bater isso tudo na mão. Não tem problema. Não tem a batedeira? Não. Tranquilo. Bato todo o processo que nós fizemos da batedeira. Açúcar e manteiga. Depois, na sequência, ovo e a essência. Depois, na sequência, os secos. Farinha e o chocolate, o cacau, tá bom? Pode bater na mão tranquilo, beleza? Então eu coloquei aqui. Então eu vou abrir essa massa, tá? Eu uso essas reguinhas de medir porque eu quero que a minha massa tenha um padrão, tá? De espessura. Pra o tipo de trabalho que nós vamos fazer hoje, pra essa receita, eu vou usar um 4 de 4mm, que é o 4mm, tá? Então eu vou usar as reguinhas. Mas aqui na loja a gente tem as réguas, tá? Que você pode adquirir de todos os tamanhos de espessura, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm. E também temos esses rolos com esses anéis que facilitam muito a vida. Então aqui na loja a gente tem também esse rolo que você pode adquirir só ir trocando os anéis e fazendo a espessura aí que você quer trabalhar, tá? Eu gosto de fazer de 4mm, mas você pode aí trabalhar qualquer tamanho, tá bom? Então vamos abrir. Então pessoal, com a minha massa aqui nivelada certinho, eu vou mostrar umas técnicas bem legais pra vocês usando os cortadores que a gente tem, tá? Daí, o que eu posso usar? Como eu vou trabalhar essa massa, como eu disse pra vocês, eu posso trabalhar com ela em qualquer data do ano, tá? Posso trabalhar pra uma festa de aniversário, eu posso decorar ela com letrinhas, eu posso escrever palavras, mensagens e eu tenho certeza que vai ser um sucesso no café da manhã, pra você receber uma visita ou numa data festiva. E como vai o Dia dos Pais aí, eu vou deixar uma dica bem legal para o Dia dos Pais pra vocês. E como eu sei que vai fazer muito sucesso, já vou deixar pro Natal também, porque tem muita variedade nesse universo dos biscoitos aí, que dá pra gente fazer muita coisa legal. E pensa comigo, no final do ano ou no Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia das Mães, você fazer o seu próprio presentinho, sua própria lembrancinha, montar um kit bem legalzinho, usando somente essa massa básica aqui, simples, e que eu tenho certeza que vocês vão amar com essas dicas aqui que eu vou passar. Então, daí o que eu vou fazer? Vou abrir a massa, né? Eu tenho umas ideias aqui pra vocês, eu posso escrever palavras, eu vou usar hoje, por exemplo, a primeira data aí que a gente tem do ano, na sequência agora próxima, que é o Dia dos Pais. Eu vou usar a base, mas vocês podem usar aí pra qualquer data do ano, tá? Temos os cortadores de letras, eu posso escrever palavras, papai com biscoito, venho e corto, tá? E posso escrever também, te amo, várias palavras, usando o nosso alfabeto aqui que você encontra na loja. Todos esses produtos você encontra aqui na loja Embaleme, tá? Tanto na nossa loja física como no site. Temos os cortadores, eu vou usar um cortador aqui que eu amei, um carimbo, tá? Que tem aqui na loja Coleção, aí a gente tem com várias frases pra doce, esses carimbos tem 5 centímetros, é um tamanho perfeito pra você fazer um recheadinho, igual a gente vai usar o nosso recheio hoje de ganache. E temos também cortadores com temas, ah, meu filho vai fazer o aniversário do Mickey, por exemplo. Aí a gente tem a opção, cortadores do Mickey, vamos fazer os biscoitinhos, posso rechear? Posso rechear também, tá? Usando o tema da nossa festa, tá? Então, hoje eu vou usar esses carimbos do Dia dos Pais, daí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, eu venho aqui, coloco, apoio o meu cortador, corto a massa, tá? Venho aqui com a mensagem e pressiono, tá? Pronto, já tem um biscoito cortadinho ali com a mensagem. E eu posso, daí eu vou vir fazer outro corte aqui, porque eu vou rechear ele, então, um fica com a mensagem no biscoito e outro pra gente poder fazer a base da parte de baixo, tá? Eu tenho aqui também esses cortadores, que você pode fazer frase, letrinhas, tá? Ah, eu quero fazer uma recepção na minha casa, pra um chá, bar, um chá de bebê, algumas festinhas, assim, pra poder chamar a atenção, posso fazer uma palavrinha ou também colocar as iniciais, tá? Eu aqui vou fazer embaleme pra vocês verem, aí nessa reguinha você coloca as letrinhas, é super prático, é só carimbar. Aí a gente pode brincar de todas as formas. Então, vamos lá. Pressionei e tenho embaleme ali na minha massa, tá? Venho aqui com o meu cortador, apoio e corto a massa, tá? Eu tenho um coraçãozinho que dá pra mim poder trabalhar ali depois com o recheadinho. Outra opção que eu tenho também é você fazer, aqui, eu quero fazer uma coisinha diferente. Coloco o cortadorzinho de coração, eu venho com um coraçãozinho menor e corto ele. Depois eu mostro pra vocês, no finalzinho, essa dica aqui, simples, mas que fica muito legal também, tá? Então, eu tenho, ó, Feliz Natal, posso fazer um Feliz Natal aqui. Venho com o cortador, o carimbo, pressiono. Pronto, eu tenho um biscoito personalizado ali. Sempre fazendo a base como a gente vai rechear, tá? Uma outra dica é esses carimbinhos aqui. Vou fazer esse daqui pra vocês verem que gracinho. Feito com amor. Venho aqui com o nosso cortador e corto ele. Beleza? Tá, então, pessoal, depois que eu fiz todo esse processo aqui, tá? E apresentei pra vocês todas essas opções, uma dica valiosa. É, levar essa massa antes de tirar o meu biscoitinho na geladeira ou no freezer, tá? Por quê? Se eu, é uma, é, a massa é, é, é manteiga. Se eu pego, olha pra vocês verem, eu vou deformar o meu biscoitinho, eu vou deformar o, a minha decoração. Geladinho, vocês vão ver que facilidade que é trabalhar com a massa, tá? Então, eu vou levar pra geladeira e venho mostrar pra vocês como que ficaram, é, esses biscoitinhos e já mostra a opção certinha aí de como assar esses biscoitos pra vocês. Beleza? Pessoal, então a minha massa aqui tá geladinha, tá? Então, eu consigo trabalhar com ela dessa forma, melhor do que ela sem estar gelada, porque daí eu vou deformar o meu biscoito, tá? Então, daqui eu já posso levar direto pra assadeira. O que que eu faço? Eu levanto a massa, tá? E aí, eu posso segurar ela, trabalhar com ela normal, ela tá geladinha, ela não vai deformar, tá bom? E, é, uma dica importante. É, no meu ateliê eu uso um forno, né, que ele é específico, mas você pode usar qualquer tipo de forno convencional, forno que você tem em casa aí, tranquilo, dá pra trabalhar. Trabalhei muito tempo aí com forno convencional e deu super certo, tá? Aí você pode fazer uma dica legal, usar essas telinhas, tá? Caso você queira colocar na embalagem ou de fazer, assim, uma recepção com os biscoitinhos somente sem recheio, dá pra fazer também. E pra ele ficar bonitinho a parte de trás dele, porque trabalhando com os biscoitos a gente aí pensa em tudo, né? Até a parte, a visualização em si. A parte de trás dele vai ficar com um trabalho bonitinho. Então, eu coloco, uso uma forma reta. Se você não tem uma forma reta, pode usar uma forma de bolo, mas aí, vira ela pra baixo, assa em cima, tá? Coloco a minha telinha e vou colocando os meus biscoitinhos, tá? Aí venho, tiro eles, vou ajeitando aí na minha massa. Esses daqui que eu falei pra vocês, que no final vou mostrar, fiz o corto de dois, vou assar os dois, tá? Um do ladinho do outro aqui. Vou ajeitando na minha assadeira. Todos os biscoitinhos. Ele geladinho, você consegue trabalhar, tirar as imperfeições aqui do ladinho, tá? Pra que a massa fique bem certinha. Olha que bonitinho, tá vendo? Olha esse com as nossas letrinhas. Em Baleme, lindo, né? Com os nossos carimbos. Um mimo para você. E aí, vou tirando, ajeitando na minha assadeira. É tudo muito fácil, rapidinho, prático. Eu tô fazendo aqui uns modelinhos já de Natal, pra mostrar as opções pra vocês também, tá? Posso encher a minha assadeira aqui, levo pra assar por, no máximo, em uns 15 minutinhos, tá bom? Em fogo, em forno, pré-aquecido a 180 graus. E uma dica legal também, agora a gente pensa assim, Ah, perdi o restante da massa. Não. Você junta toda essa massa, tá? Vamos juntar aqui. Ela tá gelada. Então, eu não consigo abrir ela muito gelada, assim. Porque eu coloquei no freezer, congelado. O que que eu faço? Espera ela uns 5 minutinhos, chegar a temperatura ambiente. A manteiga dá uma temperatura ali legal pra você trabalhar novamente. O que que eu faço? Eu vou juntar igualzinho eu fiz no início do vídeo, fazendo a massa. Eu junto ela com carinho, jamais amassando, tá? Junto, fecho, abro novamente, corto. Vou usar até o último pedacinho de massa. Não vou desperdiçar nadinha, beleza? Pessoal, agora a gente tem a outra massa aqui, super congeladinha. Geladinha pra gente trabalhar. E uma outra dica. Eu posso usar também, na minha forma, esse steflon, tá? Coloco na minha forma e coloco os biscoitinhos aqui, tá? Esse steflon você acha aqui na loja em Baleme. Ela vem no pacotinho, com duas unidades. Então, você... É uma dica aí legal pra você assar os biscoitos também. E outra dica também, caso você queira, assim, já testar a receita de imediato. Que eu tenho certeza que você vai testar ainda hoje. Pode usar um papel manteiga, que vai dar super certo também. Pessoal, então aqui a gente hoje vai fazer a ganache pro nosso recheio. Do nosso biscoitinho, tá? Do nosso casadinho. E eu vou usar hoje 200 gramas de chocolate nobre, branco. Eu vou fazer o branco hoje, porque como o chocolate é preto, pra poder, assim, o sabor ficar bem legalzinho, diferente, tá? Tô usando o chocolate nobre da Cical. E pode ver que ele vem tudo em gotinha. Super fácil pra gente derreter. E 100 gramas de creme de leite ou creme culinário, tá? Eu tô usando aqui creme de leite, Mas o que você preferir aí, um dos dois pode usar. Beleza? Aí o chocolate, vamos derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Beleza? Então, pessoal, minha ganache tá no ponto certinho, mais firme, tá? Que eu coloquei na geladeira. Os meus biscoitinhos já estão assadinhos. E eu vou usar uma manga de confeitário. Eu vou colocar minha ganache aqui, tá? Eu uso um copinho como base, pra colocar todo o meu recheio. Prontinho. Aí a gente vai rechear, tá? E eu queria mostrar pra vocês também a opção da massa branca e o recheio de chocolate sem ser o branco. Eu uso outros chocolates. Chocolate nobre ao leite. A gente pode usar também, que fica muito legal, dá um contraste legal aí no sabor também, tá? E a massa branca é o seguinte. Eu usei duas xícaras e meia de farinha de trigo na massa preta e meia xícara de cacau. Eu tiro meia xícara de cacau e acrescento meia xícara de farinha de trigo. Então, três xícaras de farinha de trigo para a massa branca, tá bom? Então, eu vou fazer um corte pequenininho aqui na minha manga e vou rechear e mostrar pra vocês como vai ficar prontinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Antes de finalizar o vídeo, vou passar também umas dicas aí de embalagem pra vocês, tá? E também lembrando da quantidade dos biscoitos que a nossa massa fornece aí pra você, que vai trabalhar com essa massa ou vai fazer de lembrancinha ou pra receber o seu familiar, os seus amigos em casa. Mais ou menos assim, pelo tamanho médio de 5 a 6 centímetros, vai dar na faixa aí de uns 35 biscoitos, tá? Por partes. E aí, pro dia dos pais, a gente tem bastante opção aqui na loja. Temos a canética que você pode montar os pacotinhos, tá? Igual aqui. Colocar na canequinha os biscoitinhos, fazer um massinho bem legal aí. As nossas caixinhas também. Eu sempre trabalho na Páscoa, no dia dos pais, agora é dia das mães e Natal, com essas caixinhas aqui. Super legal. Você pode montar os pacotinhos, amarrar e colocar aqui, super prático, simples. E um presentinho assim, muito legal, muito caprichoso, feito por você. Temos as caixinhas que você pode montar também, tá? Os biscoitinhos aqui, coloca no saquinho, fecha o saquinho, coloca na caixinha. É uma dica bem legal, tá? Pessoal, vou falar sobre pra vocês a conservação e a durabilidade dos nossos biscoitos. Os biscoitos recheadinhos com a ganache, sete dias, tá? Fora da geladeira, embaladinho no saquinho, com o fechinho amarradinho, tá bom? E só o biscoitinho sem o recheio, a massa, 30 dias embaladinho no saquinho, plástico, bem fechadinho. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo, participando dessa receita clássica, maravilhosa, de biscoito decorado, pra toda a data aí do ano. Você pode fazer a qualquer época. E ativa o sininho aqui da loja Imbaleme, pra você receber todas as notificações. E siga a loja Imbaleme nas redes sociais. Tem bastante dica de utensílios que você pode usar pra sua produção, tá? Me siga nas redes sociais também, no Instagram, arroba biscoitícia. E um forte abraço pra vocês todos, meu, de toda a equipe aqui da Imbaleme, e é claro, da nossa querida Cical. Só um minutinho.